No mês de abril, nós trabalhamos exclusivamente a nossa solução em ergonomia. Bom, para o mês de maio a gente tem uma surpresa. Você que está aí com seus times, trabalhando no formato home office e vai continuar por um bom tempo, nós trazemos para maio a solução em nutrição. São quatro palestras que vamos abordar. A primeira palestra, o laboratório nutricional e a apresentação do programa. Uma mesa repleta de alimentos, na qual traremos os principais rótulos e os alimentos mais consumidos. Para quê? Obviamente, para promover as melhores escolhas e melhorar a saúde e a produtividade dos colaboradores. A segunda palestra, ela é focada em produtividade no trabalho. É lá que a gente vai falar por que a gente tem aquele sono depois do almoço e aquela vontade de comer doce à tarde. Existem motivos e a gente consegue equilibrar o nosso pico glicêmico por meio dos alimentos estratégicos para a nossa produtividade. A terceira intervenção faz muito sucesso. A gente já ministra essas ações há muitos anos e nós sabemos que essa intervenção realmente agrada a todos, que é o laboratório nutricional KIDS, focado para as crianças e para os adolescentes. Exatamente como fazemos na primeira intervenção, com aquela mesa de alimentos, fica tudo muito bonito, tudo muito visual, interessante de ver. Para essa intervenção, a gente vai chamar a família. Podemos até convidar as avós, os avôs, os cuidadores, enfim, é uma verdadeira festa. E para fechar o programa, vamos fechar com o quê? Com a minha palestra de longevidade. Eu e minha equipe de nutrição estaremos focados nesses temas. Como a nutrição pode impactar os melhores anos da nossa vida e fazer com que a gente tenha realmente uma vida longeva. Afinal de contas, nós queremos viver mais sim, porém com qualidade. É ou não é? Então, para você que está em casa trabalhando, para você que é gestor, eu aguardo a sua mensagem, para que a gente possa modular essa solução em nutrição. E claro, sem esquecer também do nosso projeto de ergonomia, que aliás, são coisas muito fáceis de associar. Aguardo o seu contato. E aí E aí E aí Presta